E nesse momento turbulento de completa falta de direção A gente busca o nosso entendimento, procurando a paz interna e minha confusão Você me rotula de sonhador, mas uma cria do sistema eu sei Eles te ensinam a entrar na dança, não com arrisco crie sua própria lei Oh, caia, nesse desespero tanta correria, tudo por dinheiro Quem é? É, sobrevivi nessa Babilô e criando laços com a esperança Minhas utopias são sinais de evolução Sobrevivendo nessa Babilô E nesse momento turbulento de completa falta de direção A gente busca o nosso entendimento, procurando a paz interna e minha confusão Você me rotula de sonhador, mas uma cria do sistema eu sei Eles te ensinam a entrar na dança, não com arrisco crie sua própria lei Oh, caia, nesse desespero tanta correria, tudo por dinheiro Quem é? Sobrevivi nessa Babilô e criando laços com a esperança Minhas utopias são sinais de evolução Sobrevivendo nessa Babilô e não caia Nesse desespero tanta correria, tudo por dinheiro Quem é? Sobrevivi nessa Babilô e criando laços com a esperança Minhas utopias são sinais de evolução Sobrevivi nessa Babilô e criando laços com a esperança Uou, uou, uou Ei, 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 eu tô Sobrevivi nessa Babilô e criando laços com a esperança Uou, uou, uou Ei, 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 eu tô Sobrevivi nessa Babilô e criando laços com a esperança Sobrevivi nessa Babilô e criando laços com a esperança Entender Inspirar Inspirar Vai Encontrar Entender Inspirar Toda vez que eu chego na beira da praia começo Imagina Um mundo todo, todo, todo diferente Toda essa gente a sonhar Entender Toda vez que eu chego na beira da praia começo Imagina Imagina Encontrar 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 Já se sai, encontrar, entender, escutar Todo sentimento é contado O movimento racionalizado Passa pelas veias, pelos membros, pelos olhos de Deus Todo sentimento é contado O movimento racionalizado Passa pelas veias, pelos membros, pelos olhos de Deus Todo sentimento racionalizadamente arquitetado Pelo povo de Eldorado está sagrado No coração da terra No coração da terra No coração de cristal, cristal pulsando no singelo interior da terra No coração da terra No coração da terra No coração da terra Todo sentimento é contado O movimento racionalizado Passa pelas veias, pelos membros, pelos olhos de Deus Todo sentimento é contado O movimento racionalizado Passa pelas veias, pelos membros, pelos olhos de Deus Todo sentimento racionalizadamente arquitetado Pelo povo de Eldorado está sagrado No coração da terra No coração da terra No coração da terra No coração de cristal, cristal pulsando no singelo interior da terra No coração da terra No coração da terra Ah, 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 ah Todo sentimento racionalizadamente arquitetado Pelo povo de Eldorado está sagrado No coração da terra No coração da terra No coração de cristal, cristal, pulsando no singelo interior da terra No coração da terra O céu é pequeno pra nós dois Você merece mais como uma lua pra depois De ver o teu olhar Três estrelas no céu Uma delas é você Três sereias no mar Pedindo pra nascer No fundo dos teus olhos A paz que há em você Se ela voltar não quero nada Só noites de prazer Se ela voltar não penso em nada Que não venha de você Se ela voltar não quero nada Só noites de prazer Se ela voltar não penso em nada Que não venha de você 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 Se ela voltar não penso em nada Se ela voltar não penso em nada Se ela voltar não penso em nada Quanto nos dias pra chegar O momento de te ter Fiz esse reggae pra lembra Que falta faz você A distância não separa Tuas vidas por querer Mas teu mundo não sabe Que o meu mundo é você Se ela voltar não quero nada Só noites de prazer Se ela voltar não penso em nada Que não venha de você Se ela voltar não quero nada Só noites de prazer Se ela voltar não penso em nada Que não venha de você Você Se ela voltar não quero nada Só noites de prazer Se ela voltar não penso em nada Que não venha de você Se ela voltar não quero nada Só noites de prazer Se ela voltar não penso em nada Que não venha de você Você Se ela voltar não penso em nada Se ela voltar não penso em nada Amém. 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 Como seria se eu fico a perguntar? Como seria se eu fico a sonhar? Como seria se você ouvisse o coração? Como seria se eu fico a sonhar? Como seria se eu fico a sonhar? E acordei mais cedo, peguei o tênis e saí por aí Novas ideias fazem a vida fluir Pega a viola que hoje eu vou tocar Ah, um som diferente Que vem na mente e faz o corpo sentir Fica ligado, reggae, deixa fluir Na harmonia e vem na paz de já Ah, 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 ah Acordei mais cedo Acordei mais cedo, peguei o tênis e saí por aí Novas ideias Novas ideias fazem a vida fluir Pega a viola que hoje eu vou cantar Ah, 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 ah Um som diferente Que vem na mente e faz o corpo sentir Fica ligado, reggae, deixa fluir Na harmonia e vem na paz de já Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Acordei mais cedo Peguei o tênis e saí por aí Novas ideias fazem a vida fluir Pegue a viola que hoje eu vou tocar Ah, um som diferente Que vem da mente e faz o corpo sentir Fica ligado, o reggae deixa fluir Na harmonia vem na paz e já Ah, ah, ah Oh, tchá, 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 tchá 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 Oh, tchá, 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 tchá Oh, tchá, 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 tchá tchá, tchá 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 tch Se inscreva no canal Diante de tanta incerteza, nessa situação Não vou me deixar levar por problemas que não sei quais são Vou de cabeça erguida, firmando os dois pés no chão Eu procuro o caminho de casa E não me deixo enganar, pelas falsas promessas em vão Os sorrisos falsos que tu traz não demonstram quem são Vou de cabeça erguida, preparado pros sims e pros não Hoje eu segui o caminho de casa E vou pra lá pra te encontrar Bato asas pra voar Fica aí, pode esperar Não demora não O meu pedacinho de céu Onde eu posso imaginar Esse pra o mundo melhor Que amanhã será E não me deixo enganar, pelas falsas promessas em vão Os sorrisos falsos que tu traz não demonstram quem são Vou de cabeça erguida, preparado pros sims e pros não Hoje eu sei o caminho de casa Vou de cabeça erguida, preparado pros sims e pros não Vou pra lá pra te encontrar Bato asas pra voar Fico aí, pode esperar Não demora não Meu pedacinho de céu Onde eu posso imaginar Esse tá o mundo melhor Que amanhã será Vou pra lá pra te encontrar Bato asas pra voar Fico aí, pode esperar Não demora não Meu pedacinho de céu Onde eu posso imaginar Esse tá o mundo melhor Que amanhã será Eu mesmo escrevo a minha história E hoje sei que posso contar Fui do tropeço à vitória Nas voltas que o mundo dá Olhei pra dentro pra entender Tudo que fui, onde encontrar Em cada passo no horizonte Miro a estrela que há de brilhar E hoje me encontro no rumo de casa Fica aí, pode esperar De cabeça erguida no mundo melhor Que eu já posso imaginar E não me deixe enganar Pelas falsas promessas em vão Os sorrisos falsos que por trás Não demonstram quem são Onde cabe em seguida Preparado pros sims e pros nãos Hoje eu segui o caminho de casa Vou pra lá pra te encontrar Bato asas pra voar Fica aí, pode esperar Fica aí, pode esperar Não demoro não Meu pedacinho de céu Onde eu posso imaginar Esse tá o mundo melhor Que amanhã será Vou pra lá pra te encontrar Bato asas pra voar Fica aí, pode esperar Não demoro não Meu pedacinho de céu Onde eu posso imaginar Esse tá o mundo melhor Que amanhã será Vê o lado bom Da guerra perdida Sente que esse som Reacende energia Ver o lado bom Da guerra perdida Sente que esse som Reacende energia Que só você pode decidir Teus caminhos de vida Fazer com que essa chama Se torne divina Que só você pode decidir Seus caminhos de vida Fazer com que essa chama Se torne divina Vou cantar Vou viver Entender E aprender E aprender Sobreviver Nunca mais sofrer Pra voar Energizar Ver o lado bom Da guerra perdida Da guerra perdida Sente que esse som Reacende energia Reacende energia Vou viver Vou viver Entender Entender E aprender E aprender Sobreviver Nunca mais sofrer Pra voar Energizar Sinta a vida Com a brisa Sinta a brisa Sinta a brisa Com a vida Sinta a vida Com a alma Leve Leve a vida Alma me carregue Oh, oh, oh Dia, os dias são de luta Nossa laguta, não vale o choro seu Vida, os dias são de glória Nossa história, não vale solidão Está marcado em nossa passada No trecho da canção A humanidade parece fadada Há um pouco de ilusão Se levantar Cantar, então Por que não Dia, os dias são de luta Nossa laguta, não vale o choro seu Vida, os dias são de glória Nossa história, não vale solidão Está marcado em nossa passada No trecho da canção A humanidade parece fadada Há um pouco de ilusão Se levantar Cantar, então Por que não Se libertar Lutar, então Por que não Longamente ali me tornei fugilista Resistindo a vários assaltos Nocauteando as maldades da vida Ganhando ou perdendo com a mão pro alto A experiência vivida me ajuda A querer passar bem longe das viaturas Pois vem desprezo na leitura Que numa cela suja e escura Viver é muito mais que existir Se sentir vivo é outra parada Apesar dos pesares sempre persistir Pelo progresso de todas quebradas Reg rap tudo misturado De ação de luta Sigo no embalo Quando quero eu faço Não fico parado Estude, não fique refém do estado Cuidado é o estar saciado Tipo bicho bem alimentado Pois tudo que pode ser medido Também pode ser melhorado Olho no olho é tão raro Sorri, ofereço um abraço Cative e ame agora Sentimentos já estão escassos Sua mente viva intensamente Essa vida é única e sua Lê um livro, expanda sua mente Relaxe na praia da sununga É, a luta é diária, eu sei Por isso mesmo que estamos nativa Amor e paz a todos meus irmãos Isso é skinny cooperativa Está marcado em nossa passada No trecho da canção A humanidade parece fadada A um pouco de ilusão Se levantar Cantar então Por que não? Se libertar Lutar então Por que não? A humanidade parece fadada Esse negócio não tem rosto, não Nem fórmula, nem teorema Não tem tamanho, gosto ou definição E me afogando em oceano de emoção É preciso a consciência De quem me ama e procura explicação Eu fui dentro de mim encontrar Todas as respostas pra te dar Ia, ia E quando eu percebi Que ela vem me procurar Nem bate na porta, chega Sem me avisar Esse negócio não desliga com um botão Tenha muito mais paciência Abrar espaço não me venha com pressão Nem todos os dias são assim Só você não entendeu Diz que é bobagem, é loucura, que eu preciso da cura e que não é problema seu Eu fui dentro de mim encontrar Todas as respostas pra te dar Ia, ia, ia E quando eu percebi Que ela vem me procurar Nem bate na porta, chega Sem me avisar Eu sei que pode ser Unida A vida Mas acho que você Não entendeu Não entendeu Não, não, não Eu sei que pode ser Bonita A vida Mas acho que você Não entendeu Eu fui dentro de mim encontrar Todas as respostas pra te dar Ia, ia E quando eu percebi Que ela vem me procurar Nem bate na porta, chega Sem me avisar E eu fui dentro de mim encontrar E eu fui dentro de mim encontrar Todas as respostas pra te dar Ia, ia E quando eu percebi Que ela vem me procurar Nem bate na porta, chega Sem me avisar Música 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 Ser feliz Sem se preocupar com nada Sou aprendiz Nessa longa estrada Um sorriso Diz toda a verdade Nesse momento Sinto a felicidade E de repente alguém puxa o violão Esse cenário é por inspiração E nesse clima perfeito Pra sorrir e cantar Me dê a mão Eu quero te mostrar Minhas ideias, minha imaginação Tantas histórias, cada sonho bom São bons momentos para consagrar A sintonia pra gente dançar E as estrelas que formam constelações Pra gente encontrar Nessa estrada onde a gente senta Para relaxar Lua cheia São tantas lembranças Dessa madrugada Sintonia Viva a felicidade Sem se preocupar com nada E de repente alguém puxa o violão Esse cenário é por inspiração E nesse clima perfeito Pra sorrir e cantar Me dê a mão Eu quero te mostrar Minhas ideias, minha imaginação Tantas histórias, cada sonho bom São bons momentos para consagrar A sintonia pra gente dançar E as estrelas que formam constelações Pra gente encontrar Nessa estrada Nessa estrada Onde a gente senta Para relaxar Lua cheia São tantas lembranças Dessa madrugada Sintonia Viva a felicidade Sem se preocupar com nada Yeah Eu fico a noite Eu fico a noite inteira De bobeira nesse reggae Pra te conhecer Eu fico a noite Eu fico a noite inteira De bobeira nesse reggae Até o sol nascer Eu fico a noite Eu fico a noite inteira De bobeira nesse reggae Pra te conhecer Eu fico a noite, eu fico a noite inteira de bobeira Nesse rega até o sol nascer Eu fico a noite, eu fico a noite inteira de bobeira